Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje estamos com mais um episódio do quadro Coleções de Miniatura, tá muito legal esse quadro e hoje quem vai estar apresentando a sua miniatura, olha uma Lamborghini, linda, laranjona, escala 1x18 é o Carlos Maurício lá do estado do Rio de Janeiro, é rapaziada sempre presente aí, agradeço aos participantes e sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, não esqueça de dar aquele like, compartilhar o vídeo, claro, para ajudar aí, né, e comentários galera, que é muito importante para o engajamento do canal. Muito obrigado a todos, desde já, aos novos inscritos e os antigos também, por que não, né, agradeço a todos aí pela colaboração e participação no canal, afinal, é de todos nós, né galera, a gente está assistindo aí, é um canal de entretenimento, a gente está se divertindo. Boa Páscoa a todos, né, vamos aproveitar este momento, e está orando, né galera, põe na sua oração aí, as crianças, né, para o Papai do Céu guardar as escolas, guardar as creches, né, a gente está passando pelo momento difícil, né rapaziada, então, a gente tem que levantar os nossos olhos para o alto, pedir a Deus proteção, né, ajuda, que Deus guarde a todos nós, as crianças, né, e os familiares também, que não é fácil, né, a perda de um filho, eu já perdi um filho, e olha que o meu só teve um mês de vida, né, imagina aí a pessoa que viveu um tempo com seu filho, e se arrancar dessa maneira, né galera, não é fácil, então, que a gente possa estar pedindo ao Papai do Céu para que venha confortar as famílias, lembre as suas orações dessas famílias que perdeu seus filhos, né, que não é fácil, e vamos orar, sabe galera, orar, pedir a Deus para que possa estar ajudando aí, e cessar, né, esse espírito aí de violência, né, em nome de Jesus que cesse, né, que a paz venha aí sobre as nossas vidas, amém? Fica com Deus galera, fica com esse belo vídeo do Carlos Maurício, e até o próximo, tchau, tchau, fui! Bom dia aí meus guerreiros, um abraço, fiquem com Deus, sou de Campos 50K, estado do Rio de Janeiro, Carlos Maurício, saí de novo, mais um vídeo, postar mais um vídeo da minha Lamborghini, galhardo, super ligeira, escala 118, que chegou ontem pra mim, é... Essa aqui é, tem 26 centímetros e meio, quase 27 centímetros de comprimento, mas é linda mesmo, muito detalhada, é, o Eric, pra você Eric, eu, você vai ver essa, eu vou postar uma completa, miniatura completa pra você Eric, pra turma toda ver aí, e curtir, dá um joinha aí que vale a pena, um abraço, vamos, 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 vamos pra miniatura aí galera, Falou meus guerreiros, tá aí, vou te mostrar agora, tá aí a miniatura, galhardo, super ligeira, Lamborghini, linda, motor, olha o motor dela, é vazado, entendeu? Motor dela, você vê lá no chão, é vazado, muito linda, muito detalhada mesmo, olha a roda, olha o disco, olha a pinça preta, escrito Lamborghini, olha, olha o interior dela, tem um cintozinho de segurança, tem um cinto de segurança, olha o interior dela, olha essa coisa linda, Olha só, os dois outros pegados, disco, lindo, disco de freio ventilado, com a pinça preta, lanta Lamborghini, linda, bota a frente, pessoal, olha a frente, porta-mala grande, dá um carrinho pequenininho aí dentro, lanterna, acredita muito perfeita mesmo a lanterna, muito perfeita, Essa Maisto, fabricação da Maisto, faz uma miniatura muito bacana, muito bem, chegada real mesmo, olha que coisa linda, olha só as rodas, super ligeira, escala 1.18, olha, vou focar lá dentro, pedalzinho, automática, Aí, vê que dá pra ver agora, agora tá pra ver, né galera, aí meus guerreiros, olha o cinto de segurança, olha por dentro dela, com o maior volante, coisa linda, olha o painel, linda, perfeita, Tá aí a Maio Lamborghini, saída de cão descarga, show de bola, olha, você vê a saída dela perfeita, o buraquinho, olha, a placa em Mercosul, coisa linda, olha, Lamborghini, olha, cor laranja, linda, 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 bom que essa tampa aqui abre, Total pra ver, total pra ver o motor, fechar aqui, parou fora, vibra de carbono, Ó, fibra de carbono, arbitando, muito linda mesmo, fechar as portas, Olha só a coisa linda, ela de lado, Aí, 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 aí meus guerreiros, super ligeira, olha o brilho da pintura, perolizado, laranja, muito linda mesmo, Outro detalhe aqui que eu vou te mostrar é o limpador, o limpador funciona, ó, 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 aqui tá com uma folgazinha, ó, funciona legal, Aí, limpador, vai lá no alto, funciona, Muito bacana, Perfeito, Olha só a lateral dela, olha o design, olha, olha o alinhamento, olha a entrada de ar, saída de ar e entrada, ó, Traseira, ó, saída de ar aqui em cima, ó, perfeito, tampa de vidro, olha a traseira, coisa linda, ó, olha que lanterna, Tá aí, mais uma miniatura, Miniatura, hamburguini, galhardo, suco de ligeira, escala 1,18, Tá aí mais umazinha que eu tô postando aí no vídeo, Falou, meus guerreiros? Tamo junto aí, mais um canal, Miniatura. Miniatura. Falou, Leandro? É... É... Na próxima vou fazer minha miniatura completa, Pra vocês curtirem aí, Não esqueçam de dar o joinha, E... Inscrever no canal de... Miniatura. Que vale a pena, Só tem coisas bonitas lá e... Só carreta, só nave. Falou? Abraço, fiquem com Deus, Fica aí a miniatura. Abraço. Até mais. Tamo junto aí. Tchau. Fui.